Uma atividade política no bairro do Funcionários, participando inclusive de uma carreata. Desceu do carro para poder cumprimentar alguns eleitores, alguns moradores e foi atropelado. Se acredita nisso? João Tiago vai chegar contando os detalhes dessa história. Diga, João! Durante um ato político no bairro do Funcionários 2, aqui em João Pessoa, o prefeito da cidade, Luciano Cartacho, acabou sendo atropelado. Ele participava de uma carreata quando desceu do carro em que estava para conversar com alguns eleitores. Uma moto que vinha na rua onde ele estava conversando acabou atropelando o prefeito. Ele recebeu atendimento do SAMU ali mesmo no local e se deslocou para a casa dele, afinal de contas não tinha sido nada grave. João Tiago para a Rede Tambaú de Comunicação. O melhor foi a fala final do João Tiago, que graças a Deus não foi nada grave, mas foi um susto danado, tá? Então agora possivelmente ele esteja até nos assistindo, né? Graças a Deus foi só um susto estar se recuperando e fica o alerta para todo mundo, né? Aliás, trânsito é imprevisível, né? Um segundo, mas graças a Deus foi só um susto e aí o nosso prefeito Luciano Cartacho já está bem se recuperando em casa. 7h27, vocês lembram também...